Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcos e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa capacitista que eu aposto que acontece muito com vocês e que me incomoda muito. E antes de começar esse vídeo, se você gosta do conteúdo do canal, eu te convido a considerar a se tornar membro do canal. Além de me ajudar, tem muitas vantagens para você. Então, dê uma olhada aqui embaixo no Seja Membro. Então, vamos começar esse vídeo aqui. E como eu falei antes, lá no começo, tem algumas coisas que me deixam muito pé da vida como pessoa com deficiência. E essas coisas, geralmente, são ligadas ao capacitismo. Principalmente voltadas aí para a parte de a pessoa com deficiência não consegue fazer ou por que a pessoa com deficiência vai fazer isso. Isso aí me deixa, assim, bastante com raiva, às vezes, de alguma coisa. Porque algumas vezes que eu penso em fazer alguma coisa e converso, não com todas as pessoas, claro, mas eu converso com alguma pessoa, por exemplo, de alguma coisa que eu quero fazer, a primeira coisa que essa pessoa me pergunta é o porquê que você quer fazer isso. Não dá para entender. Será que é porque eu estou numa cadeira de rodas, eu não posso fazer mais nada, eu não posso fazer o que eu quero? E essa questão de não poder fazer o que você quer já é uma limitação que, dependendo da sua deficiência, já vai ser criada pela própria deficiência. Então, muitas vezes, se você quer fazer alguma coisa que a pessoa acha que você não vai dar conta, ela nem pensa em, ah, vamos tentar para ver, vamos descobrir alguma maneira de fazer para que você dê conta. A pessoa vira para você e fala assim, para que você quer fazer isso? Muitas vezes eu falo assim, e o porquê não? Por que eu não posso fazer? Por causa da minha deficiência? É isso que me limita de fazer várias coisas? Se eu fosse muito pela cabeça dessas pessoas, eu não faria nada. Provavelmente, isso deve acontecer com você que está aí atrás, está assistindo também. Muitas vezes, as pessoas acham que você não vai dar conta de fazer uma coisa que você quer fazer, e é uma coisa relativamente simples, né? E você acaba, chega e faz. E a pessoa fica com aquela cara boba, pensando, achei que ele não ia conseguir fazer isso. Isso acontece muito comigo, porque vocês já viram aqui no canal, vocês já viram lá quem me acompanha no Instagram, que eu tento fazer de tudo. Claro que eu não dou conta de fazer tudo, né? Principalmente coisas, às vezes, que eu dependo muito das minhas mãos, e de uma força maior no braço, né? De uma locomoção aí mais rápida, eu não dou conta de fazer. Mas muitas dessas vezes, uma adaptação simples resolveria o problema. É claro que demandaria tempo e dinheiro, mas resolveria o problema. Essa questão, né, do capacitismo, de achar que a pessoa com deficiência não consegue fazer, como eu falei antes, gente, isso me deixa, sabe, extremamente magoado, triste, com a situação. Então, quando eu falo, né, eu quero fazer alguma coisa, tudo que eu queria escutar, é, vamos fazer, né? Eu vou junto com você, vamos fazer isso. Claro que, né, pra muitas coisas, eu tenho uma companheira, eu tenho minha namorada, que é, assim, é pau pra toda obra. A gente inventa de fazer umas coisas, ela encara os desafios, ela vem comigo, faz as coisas. Às vezes, a gente dá com burros na água, mas faz parte, faz parte do processo não conseguir, e às vezes descobrir novas maneiras de fazer alguma coisa, né? Ou se não, vê também que não dá pra fazer, né? Isso aí acontece. Mas, ela é uma companheirona, e me acompanha, a gente tenta fazer as coisas, né? Mesmo não dando certo, a gente tenta fazer. Eu acredito que isso, praticamente tudo que a pessoa com deficiência, que tem uma limitação, sempre gostaria de escutar das pessoas antes... Por que que você quer fazer isso, né? Pra que que você quer fazer isso? É o pra que, ainda pra mim, ainda é mais tranquilo. É, mas o porquê é o que... É o que me... Como eu falei antes, é o que me mata, o que me deixa... P da vida. Esse vídeo, então, pra você aí, que tá do outro lado, né? Que é capacitista, ou que não sabe o que é capacitismo, e pensa assim, sempre com alguma pessoa, qualquer que seja, com deficiência ou não. Quando tiver algum sonho, alguma coisa que queira fazer, o apoie e tente fazer essa coisa, ao invés de perguntar o porquê que você quer fazer. Você vai ver que ambos crescerão muito mais, e vai ser muito divertido tentar fazer a coisa, e se conseguir, vai ser um plus, né? Vai ser uma coisa a mais. Eu sei que muitas aí das pessoas que não têm deficiência me seguem aqui no canal, assistem os vídeos. Então, passem esse vídeo pra aquelas pessoas que vocês acham que, infelizmente, não conseguem pensar assim, como, digamos, se deveria se pensar, né? Tentar ajudar as pessoas a conseguir realizar os seus sonhos. Eu quero saber de você, se você passa por isso, de pedir pra fazer alguma coisa, as pessoas te perguntarem por que que você quer fazer, pra que que você quer fazer, e no fim das contas, acaba que nem tentar, as pessoas tentam, né? E a gente fica frustrado. Então, se você passa por isso aqui, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Gente, e não se esqueça, gostou do vídeo? Deixa seu like, pra você não custa nada, pra mim, ajuda pra caramba. compartilha esse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito e tá aqui e gosta deste conteúdo, tá? Então, o vídeo de hoje é esse, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E pra você que fica até o final desse vídeo, tem esse plus aqui, que tem pessoas que não assistem, tá? Então, eu quero saber de você, se você teve já algum sonho aí, alguma coisa que você queria fazer e alguém te ajudou. Então, escreva aqui embaixo nos comentários desse vídeo, eu consegui fazer, que eu vou saber que você veio até o final desse vídeo, assistiu até o final, e conseguiu aí realizar o seu sonho. Até mais, gente!